Música Repórter 1520, Francisco José Amigos, os anjos do demônio voltaram a agir, os motoqueiros do mal E ontem uma dupla abordou senhoras que estavam na calçada, que é o normal, de uma cidade pequena Aliás, antigamente era natural, hoje em dia não se pode estar mais na calçada conversando, principalmente à noite E a Antonieta, que é a professora Antonieta, a educadora Antonieta, foi uma das vítimas desses elementos aqui nessa rua Cruzando com a rua Antônio Martins, bem na esquina, numa casa, numa calçada em que as senhoras costumam ficar E por volta de nove da noite os elementos chegaram Como é que foi a abordagem, Antonieta? Um abraço, bom dia Rádio Regional Bom dia, bom dia Chico José e os ouvintes da Rádio Regional Na verdade a abordagem, eu nem sei dizer como foi, eu que dei a maior sorte nesse dia Eu tinha acabado de chegar, estava assim com uns 20 minutos, talvez fosse de nove e meia Nove para nove e meia, antes de dez horas, eu não sei exatamente a hora precisa Eu cheguei, como a gente costuma fazer sempre, já tinha as cadeiras na calçada E eu cheguei e me sentei de costa para a rua, coisa que eu nem costumo fazer Aí lá estava a Gaidinha, que é a dona da casa, a Eurideia, a Mariana, filha da Gaidinha A Maúde, a Lurdinha Lopes e eu A Virgínia esteve lá com a Patrícia, mas tinha saído e a Adriana também Eu estava sentada de costa para a rua e eu tinha acabado de falar com a minha filha no telefone E o telefone estava dentro da minha bolsinha, uma bolsinha marrom e eu tinha acabado de falar com ela Eu tirei o telefone, coloquei na bolsa e tirei minha bolsa e coloquei em cima das minhas pernas, assim de costa para a rua Quando eu fiz isso, de repente eu vi todo mundo se levantando Quando todo mundo se levantou, no impulso, eu nem sabia o que era, eu me levantei Quando eu me levantei, eu joguei minha bolsa no colo da Eurideia Ela disse que eu joguei, mas eu nem lembro como foi que eu fiz isso Joguei minha bolsa no colo Quando eu jogou a bolsa, eu corri para entrar no portão da Gaidinha, eu e a Lurdinha Sem entender o que estava acontecendo Sem entender o que estava acontecendo Só no susto mesmo das colegas Quando o susto das colegas, eu ouvi a avó dizer assim Passa o celular, passa o celular Era apontando para a Eurideia Passa o celular, passa o celular Quando a Eurideia ficou sem ação, olhando para ele, ela disse que ficou sem ação Quando foi botando a mão no bolso, assim, para pegar o celular, ele disse Passa a bolsa Quando ela olhou para o colo, ela tinha a bolsa e nem ela entendeu Porque a bolsa era minha, não era dela Aí ele pegou a minha bolsa E ele só não fez um estrago maior Porque ainda era cedo e tinha gente na calçada ali do Marcos Holanda E nessa hora ia passando um cara que entregava pizza E eu acho que devido a ele ver aquele alvoroço das mulheres Aquele chamou a atenção e eles saíram logo Mas ele levou minha bolsa, uma bolsinha marrom de couro Na minha bolsa tinha meu celular, um J5 Tinha uma chave E tinha 50 reais dentro da bolsa E de repente eles saíram A gente ligou para a polícia, a polícia passou Deu uma volta, mas não encontrou E eu não sei, assim, não tem como eu dizer Porque na verdade eles nem chegaram perto de mim Eu só tive a infelicidade de jogar minha bolsa Que eu não sei nem como foi isso Porque ele não levou outra coisa, levou só minha bolsa E não deu tempo ele pegar os pertences das outras pessoas Porque foi muito rápido E estava acontecendo, tinha movimento, né? Tinha movimento, ainda na rua era cedo Tinha, tinha, tinha E a sorte foi esse rapaz que ia passando da pizza Que eu também não sei nem quem era E aí aquilo chamou a atenção E a Virgínia com a Patrícia que estava na calçada Que vinha chegando, elas gritaram Quando elas gritaram, aí eu acho que ele saiu logo Mas eu não tive acesso Não sei se estava de capacete Eu não cheguei nem a ver como eram as pessoas Pois é, muita gente na calçada Muitas mulheres, mas não intimidou eles, né? Essa quantidade de mulheres, né? Não, isso não foi a primeira vez De outra vez já o cara veio à pele Do lado da Secretaria de Saúde Pegou o celular da Cleira Ela estava na esquina falando com ele Pegou o celular Dessa vez, esta vez agora foi diferente Porque elas dizem que ele estava armado Eu não, não deu nem para me ver Porque eu fiquei tão... Quem estava de frente com eles Quem ficou frente a frente Disse, falando quais eram as características deles Não, não Eu saí logo porque eu fiquei preocupada E avisar logo os familiares, né? Com medo deles ligarem até para o meu filho Para a minha filha, para a minha esposa, os irmãos Eu saí logo Na verdade, eu ainda nem conversei com elas direito Para saber como foram os detalhes, né? Eu nem me reuni E sem contato com ninguém A gente não decora mais telefone Hoje em dia, essa agenda telefônica Acaba com a memória da gente Então, eu não sei nem o telefone do meu esposo Nem da minha filha Só sabia o meu Pois é, infelizmente passar por uma situação dessa Infelizmente E mesmo você sabendo E as colegas, as suas amigas sabendo Que tem acontecido comumente Aqui do Ipú, na nossa região Mas a pessoa acha que não vai acontecer consigo, né? É verdade A gente não espera A gente não espera Mas todo dia As pessoas dizem assim Os maris da gente dizem assim Vocês ainda vão ser assaltados Vocês estão brincando Aí a gente vai se descuidando E infelizmente Chegou a vez Chegou a vez, né? E a rotina vai ser mudada, né? Vai, com certeza Não tem condição, não Pelo menos por enquanto A gente tem que mudar Principalmente nesse final de ano, né? Que a gente está escutando muito Esses relatos de assalto A gente não pode brincar, não Infelizmente Não dá com bolsa atiracola Não, não Não pertence os dentes Castões de banco Muito dinheiro Não, muito dinheiro a gente não tem Mas também se tivesse Eu não ia andar Tem que ter esse cuidado, né? É, com certeza E o celular era o J5? J5 J5 Era Independente da marca do modelo É, não Que está armazenado É o que faz falta pra gente, né? É o mais valioso É o mais valioso Telefônica, fotos Fotografias da família Com certeza, com certeza São os registros Que faz falta pra gente Mas graças a Deus Que eles não fizeram Foi nada, né? Com a gente Porque Porque apontaram Dois elementos É, e por o alvoro Apontaram a arma lá Pra as senhoras É, apontaram E por a loucura Que nós fizemos Porque todo mundo correu Por um momento desse De desequilíbrio Ele poderia até Ter atirado em algum De nós Foi a mão de Deus Eu, inclusive Eu disse pra Euridel A minha bolsa Te salvou Porque ele Passou logo a bolsa E ele foi embora Sei lá se ele Meia foi recorrer pior Exatamente Poderiam ficar revoltados Porque não Porque não conseguiram nada Não conseguiram nada Não, e se não tivesse Movimento na rua Ele tinha ido tomar De um por um O que a gente tivesse Estava muito apressado Estava apressado Assim foi a sorte Antônia, um abraço pra você Deus te proteja E eu sei que O difícil vai ser Supera esse trauma Mas aos pouquinhos Vai amenizando aí Essa imagem terrível De ontem Entendeu? Com certeza Ontem eu não consegui Nem dormir Fiquei assim apavorada Porque na hora A gente não se dá conta Eu acho que é igual Um acidente A gente não percebe As coisas acontecem Do lado da gente A gente não percebe Mas eu fiquei assim Num estado Que eu não consegui Nem dormir E ainda estou apavorada Mas graças a Deus Que não aconteceu nada E é isso mesmo Sei lá A gente recupera É, com certeza A gente recupera Deus nosso Senhor Nos dê proteção E a você também A toda a nossa família Amém, minha querida Um abraço É outro Gostato Boa sorte Repórter mil quinhentos e vinte Francisco José E aí A gente não percebe E aí A gente não percebe